Isso é treta. Pra fazer um segundo dessa cena, você tem que mudar 30 imagens. Num mínimo. Porque são 30 FPS, né? É, eu trabalho em 60, né? Porra, desculpa, mano. Ai! Vem cá, vem cá. Vai lá, alemão. Vai lá, mano. Conta ali, conta ali, mano. Vira a bunda aí, galera. Vira a bunda aí, galera. Mano, tem que comentar com você? Não, mas assim, ó. Dedo nunca no gatilho. Não, tá travado o bagulho, mano. Não, mas não tava, mano. Tava assim, vi de novo. Não, não tava. Então, mas... Se os dedos não tivessem no gatilho... Aqui, ó. Vai o dedo sempre fora, mano. Só vai pro gatilho que você vai atirar, entendeu? Só vai no gatilho que você vai atirar, mano. É, isso aí. Começou. Sei lá, vamo por um... É mata-mata. Aqui é nosso. Aonde está? Aonde está? O que É que merda, velho? Voiro! Tá na porta, eu não consigo botar a cara aqui não, não dá, ele tá mirando. Consegue pegar o da porta aí Bruno? Será que não dá pra entrar ali? Vamos, entrou, o nosso entrou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Morto! Quanto time? 72. Ah, não, vamos cá pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Caralho. Não veio ninguém na porta aqui, mano. Não, eu vou vir pro mato por fora. Deve estar na janela. Deve estar na janela. Não, não. A porta aqui é sem, sem novidade. Deixa eu ver a janela. Pera aí, vou olhar aqui. Só que ninguém aqui, eles vão por fora, hein. Vai pra dentro. Alguém tinha vassou ali. Prepara pra assistir meu avanço. Vamos? Gruda na parede da porta, hein. O menino vai vindo da esquerda, hein. Deixa o Bruno chegar até a porta. Tem ninguém não, mano. Tem nosso que avançou lá pro corredorzinho de trás. O nosso já tá na casinha ali. Tá limpo aí, não? Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Morreu alguém aqui. Cuidado aí, cuidado aí. Tá vindo tiro dali. Tá batendo aqui os tiros. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos entrar. Entra, galera. Vamos, vamos, vamos. Cai pra dentro, cai pra dentro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ali é ruim porque as janelas, eles pegam a gente de cima pra baixo. Ok. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É isso aí. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, vai. Lá na casinha tem Na casinha tem Ô Bruno, acho que não vale mais aí Eles fecharam com fita Viu? Eu acho que não vale mais, ó Tá fita em volta, tudo ali Tem contato aí? Tem contato aí? Peraí Segura aí, segura aí Tem vermelho entrando na casinha aqui Viu? Tem vermelho aqui na casinha Eu acho que eles foram lá pra cima, velho A gente tá avançando por aqui, os caras tá tudo com mezanino Aqui é nosso Se a gente for lá pela garagem e entrar naquela portinha lá de trás Vamos? Vamos, vamos O caminho inverso Aqui ó, vem pra aquela garagem e entra no delta É A casinha aqui é nossa Então, mano, tem uma caminha direitinha aqui, velho Tem dois Aí, amor Viu? Ô, caralho Não sei Não vi? Achei, achei Na portinha lá Vai tá a portinha lá, né? É Ô, velhinho Pega ele na portinha ali, mano Ele tá bem na portinha, na cor reta aí, ó Tá bem na porta Pegou? Do lado direito da porta Lado direito Ô, alguém faz ligada ali na porta Pegou, pegou Pegou, hein? Não, ele tá tirando ali sem parar Aqui na casinha é nossa Cadê o vermelho? Aqui, ó Aqui, ó Aqui dentro Ô, vermelho Da casinha Vermelho Tem que avisar ele pra ele fazer supressão Ô, vermelho Ele tem diagonal, mano Ele tem diagonal, vou lá Então Então Vermelho Faz supressão Pra mim tentar ir Alemão, alemão Alemão, olha aqui Então Eu quero Eu preciso ir até a esquina Alemão A porta ali eu seguro, mano Vai Ô, maninho Mano, peraí Olha a esquina lá Faz a supressão lá Eu vou pegar a porta, beleza? Tá ali Alemão Pode ir Péssima vista dali Péssima vista dali Não dá Não dá pra ver ter vista nenhuma O mato tá na frente Não dá pra ver nada Aqui morreu Ah, irmão Eu vou pegar a porta aqui, mano Não Aqui não pode mais, ó O buraquinho aqui não Aqui a porta sim E tem que ter outra saída Do outro lado Não dá pra ver nada Ó Tem vários tiros lá do mezanino Aonde? Aonde? Lá no buraco escuro? Aqui é Vai saltar nessa porta aqui, ó Pegou Vou passar até a porta ali Vem lá Vem lá Tem carro lá dentro Não, ó Pela fresta não vale, hein É que ele tava tentando atirar pela frestinha aqui pra me acertar Ele tá aqui no quadradinho aqui, ó Do lado de fora da rua É, aqui na parede, na rua Ele voltou pra esquerda aqui Ele vai sair ali no buraco do meio Vem lá no céu É o tamanho do meu Você vai lá? 対 e da cama Não vou ter a via賽 중 Vamos lá, man. Então, você vai sair nunca com isso Tem que ir lá na rua Morte! 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 Fica aí! Não, ele tá botando só o cantinho da cabeça ali, mano! Ali não dá, não dá pra pegar ele, velho! Tem que voltar tudo e ir lá pelo mezanino, lá pela safe. Vamos? Vamos tentar. Vamos entrar na outra aqui. Melhor entrar lá, né? Por lá, mais longe das janelas. Entrei? Vem com a gente, vem com a gente. Ajuda a segurar os caras lá que a gente vai tentar dar a volta. Tem um só, segura lá naquela outra porta, pra rua. Amarelo aqui. Ah! Vitro não passa... Tem um vidro aqui, olha Eita porra Tem um vidro, ele subiu em cima do capô do carro Ele subiu em cima do capô do carro e tá ali no vidro Só que ele não consegue me pegar porque tem o vidro na frente Morto Nas costas Morto, morto Morto, morto Ali do buraquinho Mano, eu olhei pra trás e só vi o cara do meu time Ué, será que ele atirou em mim? Boa, parabéns Você tá frio Você que tava no vidro ali, né? Não, você entende que ali não vale, né? Não, é só pra ver Eu entendi, eu achei que você tava me rendendo Eu falei, mano, o vidro não rola Não, não, é isso que eu fiz assim, pode continuar Ah, não, tranquilo Porque eu olhei você mirando assim, eu falei Ih, e agora, ele tá tentando me render Eu falei, o vidro não dá, velho Eu mirei porque se você saísse... Ah, sim O lado é aberto O lado é aberto Mas eu falei pra você assim, continua, continua Mais um pouquinho, eles iam fechar mais no outro galpão A gente tava trocando lá Ia ficar tomando isso pelas costas Já subiram, já Vai por baixo, por baixo Caralho, já chegaram aí, mano Por fora que o trigo não vem, né? Tem Pode vir alguém por fora Na rua Eles tão na rua? Eles se tiram da rua? Daqui, ó Daqui, ó Tem visada daí? Passa aí, passa aí Tem Ah, é a hora Tem mais um atrás? Morto, morto Morto Vou pegar a granada aqui Vou pegar a granada Ó, já subiram, já subiram Cuidado aí, cuidado aí Tá na porta Passou, passou, passou Eu vi Ele tá lá dentro do banheirinho? Eu não tô achando ele Só tem Não, não, tá caindo Não, não, não Cleber Ó, a rua é nossa Tem nossa subindo A rua é nossa Passou o nosso Vale Mas subiu o nosso Subiu o nosso A rua é nossa A rua do mato é nossa E aí, vamos acabar com esse maluco aí Ou tá difícil? Valeu Aonde? Lá naquela portinha do banheiro? Tá cheio Morto, morto O cara não morreu, tio Peguei um Peguei um Eu acho que eu peguei o outro Passou um correndo aqui Passou um correndo em cima Segura ele da minha garota Da rua aqui, ó Morto Morto, morto 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 Vou pegar a granada aqui Morto Doe a jaca aí? Foi os dois que estavam na porta Eu matei É nada Nossa Lá em cima pode ser deles Mas lá não tem dois escondidos Tem com três Não, já tem mais dois lá Tem que esperar mais um Aí irmão, eu vou tudo lá em cima Lá em cima, meu irmão Estou lá no outro cano Tinha mais um lá em cima Vamos por dentro do galpão Que é vantagem nossa Do escuro pra fora Tem dois parados lá Estou meio pela janela da direita agora Lá do outro prédio? Lá do outro prédio? Oi A janela Por fora onde? Por aqui Pegando um pincadrão Eu não estou vendo Que buraco Correu um vermelho nosso Pra casinha aqui Tô vendo, tô vendo, tô vendo Caralho, mano Segura, segura Segura que ele tá na janela Peraí, peraí É nossa? A casinha aqui é nossa? É, a casinha é nossa Vamos por trás Vamos por trás A casinha é nossa É o que eu falei, mano Ou a gente vai Dar uma carga por dentro E dar uma carga por dentro E a carga vai Porque o cara tá no meio Dando, mostrando lá em cima Vendo por trás Tentar dar a volta neles, mano Alguém já sou o cientista? Já sabe onde ele tá? Ele vai lá em cima Tudo vai no saco É bem justo Aqui é nosso, né? Nossa Aonde? Aonde? Lá na portona Dá licença O cara tá botando a cara na casa Ô, tira a cabeça aí Tira a cabeça aí Porra, mano Porra, mano Caralho, eu vim sem munição Aqui, né, Rita, tem? Tem Tem Mãe, ele é bom Com o que eu falava A gente já vê que ele sai Tá morto, tá morto Morreu? Não tem um morto Morreu dali, hein Morreu, velho Lá no fundo Lá no fundo É isso mesmo Não dá pra pegar Tem uma moita na frente Eu tô no fundo do alemão Aonde? Achei Achei Morreu, correu mais um Vou, vou na pressão, hein Morto Morto Deixa eu voltar Porra, senão eu vou tomar cheiro de novo Back, back, back From the dead ược? Ele é a Will? É isso mesmo Ele é como falar Achei Ele é a Vamos lá Legendas por TIAGO ANDERSON